E a receitinha de hoje é um cuscuz paulista para você comer de colher ou colocar na forma. Vamos começar aqui para preparar o nosso cuscuz delicioso em uma panela frita e 500 gramas de peito de frango. O nosso frango já deu aqui uma leve fritada. Nós vamos acrescentar meia cebola, dois caldos de galinha e uma colher de sopa de pasta de alho. Essa pasta de alho tem um pouquinho de sal. Misture bem e deixe fritar mais um pouco. Acrescente uma cenoura grande raladinha e um litro e meio de água fervendo. Eu já coloco quente para ajudar aí o processo. Agora nós vamos acrescentar uma lata de milho, uma lata de ervilha, um tomate bem grande, cortadinho, uma azeitona, uma lata de azeitona. Nós vamos misturar tudo. Deixe cozinhar por cinco minutos. Dez minutinhos cozinhando. Agora você vem aqui com farinha de milho. Farinha de milho de biju. E mexa bem. Até engrossar bastante. Agora você tem a opção, ou deixa assim molinho para comer de colher, ou deixa ele mais durinho, cozinha um pouco mais e coloque na forma e decore. Você pode estar decorando assim, ó, uma forma aí, ó, com ovos e tomate ou em porções individuais assim, ó, e colocando, deixando esfriar e desenformando. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma